Eu trago a vocês e entrego pinhoca! Gradual, não vou pro céu Vídeo ele gravava, cansado, todas as manhãs Batia em candidato, e agora apoia e é fã O Raid quer seu voto, pro plano planejado Pegando seu salário, passando pro estado Se não fosse um pé de mano, sua vida não seria assim Rafael, não vai pro céu Vídeo ele gravava, cansado, todas as manhãs Gradual, não vai pro céu Fodendo com tudo Dia após dia, ouvia, geral criticar O esquema é fabuloso, mas o dono é que não é legal No rádio era um ponto, seu de invalorizado Pensou no seu saldo, ficou desanimado Não fosse um político, minha vida não seria assim Não, 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 Rafael Não vai pro céu Já doeu Já doeu Não vai pro céu Já doeu O dia após dia, ouvia, geral criticar Só pra 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 lá O esquema é fabuloso, mas o dono é que não é legal No rádio era um ponto, seu dinheiro valorizado Pensando no seu saldo Ficou desanimado Num roxo, um pelicano Pé de pano, vem me enxando Minha vida não seria assim Ué, 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 ué Ficou desanimado